Quem tem se deu bem, confira suas moedas. A numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática no canal. O Eliton Novos Coriçanadores. Meu nome é Eliton Henrique. É um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui. Nós estamos aqui para agregar conhecimento e fazer vocês viajar dentro desse universo. E fazer parte dessa família como? Apenas inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Nós temos aqui a R$1,00 2011. Pessoal, essa data tem peças fantásticas, viu? Nós temos, nesse ano, o Edas que tem o cunho quebrado nesse ponto. O cunho quebrado é um defeito que acontece após centenas e centenas de milhares de batidas. O cunho desgasta, trinca, racha e quebra, fazendo esse efeito. Nós temos a famosa moeda com o L suspenso, conhecido também como o L fantasma. E também o L para baixo. L para cima e L para baixo. E hoje nós vamos conhecer uma peça muito especial que tem o defeito cunho marcado. A tiragem dessa moeda foram confeccionadas R$140 milhões e R$32 mil peças. E o catálogo, ele faz as seguintes sugestões de valores para a moeda nota 10, a moeda sem erro de confecção. R$13,50 para o estado de conservação em BC, R$9 para a subirma e R$25 para o estado genuíno fruto de cunho. Sempre que você pegar uma moeda diferenciada, faça comparação com a moeda que tem todos os detalhes nota 10. É como se a gente estivesse brincando, descubra os erros. Observe o lado reverso da moeda da esquerda e da moeda da direita. Não temos nenhum erro. Quando eu pego essas duas peças e vou para o lado oposto, o lado inverso, observe que a moeda número 1, ela tem um detalhe diferenciado. E a moeda número 2, ela está perfeita. Olha que interessante. Vocês conseguiram achar o erro? Se não achou, não tem problema. Nós vamos aproximar o máximo e você vai descobrir o erro dessa peça. Nesse ponto, pessoal, olha que interessante. O que aconteceu com essa moeda? Os cunhos se chocaram. E quando ele sofreu esse choque, o que aconteceu? O detalhe do lado reverso marcou o lado oposto, onde nós tivemos os dois números. 11, nesse ponto. Aqui nós temos, próximo ao queixo da efege, a marcação. 11. Mas se você continuar fazendo a leitura, você vai ver que o 2, o 0 está bem apagado. Aqui eu tenho a data do ano de 2011, marcado nessa peça. A nossa câmera ajuda demais, né? Quanto mais a gente aproximar, mas a gente vai conseguir ver essa data marcada. Temos aqui a data marcada 2011. E qual o valor dessa peça? Muito interessante, né? Peça espetacular. A nossa moeda de R$1,00, no ano de 2011. Desvocado abaixo, nós temos o valor sugerido de R$40,00. essa peça espetacular. O que você acha? Acho que eu vou colocá-la na moldura. Merece? Deixe aí no comentário. Vamos moldurar a nossa peça. Obra de arte da nossa numismática. A R$1,00, 2011, com a data marcada. O defeito cunho marcado. Aproximar mais um pouco a imagem para que possamos juntos apreciar essa linda peça. Você que chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima juntos atravessar fronteiras. Tchau, 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 tchau.